A gente fala agora da Black Friday, gente, porque no Brasil inaugura a temporada de compras natalícias com as promoções em muitas lojas. E o comércio, claro, a gente vive uma expectativa de aumento aí nas vendas. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. A sexta-feira de promoções, ou Black Friday, é uma das principais datas comerciais do ano. Quando são oferecidas promoções especiais no próprio dia do evento ou ao longo da semana, no que o comércio costuma chamar de Black Week. A data vem se consolidando no Brasil como de maior expressão em vendas, perdendo apenas para o Natal. O comércio, inclusive, já está preparado para o mês de novembro. Nesta loja, alguns produtos, o desconto chega a R$ 3 mil. E são os eletrônicos que têm a maior procura, como explica a Márcia Dias. Subgerente da loja. Nessa época, há uma grande procura de eletro. A linha branca, que a gente fala que é a linha de geladeira, fogão, freezer, a linha de televisor. Tanto é que vocês podem olhar aqui e fazer uma filmagem. A gente está com pilha na loja, justamente porque há uma grande procura desses produtos, que é o produto de linha branca. Lógico que os clientes, eles vêm diversos produtos, eles vêm procurar, eles aproveitam essa época de Black, que está quase superando o Natal aí. É uma grande venda, uma grande época de venda. Mas o forte ainda assim é a nossa linha branca. Já de olho nos clientes, que muitas lojas varejistas antecipam as promoções. Basta olhar os cartazes e seus descontos. Os produtos mais vendidos são televisores, celulares, máquina de lavar, fogão e geladeira. E o trabalhador brasileiro já se acostumou com a data e acredita nos descontos que são ofertados pelas lojas. Eu acho que sim, eu creio que sim. A gente vê que os preços são altos, né? No final do ano, sempre a gente acha mais acessível. O primeiro Black Friday no Brasil foi em 2010. 13 anos se passaram e os consumidores adotaram a data para as compras e já não acreditam mais na Black Fraude. Aconteceu muito isso, tanto é que ficou um pouco desacreditada a Black, mas de uns dois anos para cá o Procon vem mantendo em cima, tanto é que eles já passaram aqui, eles já conferiram os nossos preços, inclusive dos produtos que mais são vendidos na Black. Justamente para vir aqui novamente agora, semana que vem, passando não só aqui na loja, mas todo o comércio, já fazendo esse controle para não acontecer a Black Fraude, né? Que seria essa questão de aumentar muito o valor e depois diminuir e ficar do mesmo jeito que era antes. E não é assim. Então a gente está realmente com, lógico, o percentual de 50% em poucos produtos, não é todos, mas tem uma média aí de 30%, de 40% e parcelando no carnê. E são os televisores o carro-chefe de vendas neste novembro recheado de descontos. Tem televisor aqui com mil reais, inclusive, de desconto. E a expectativa desta loja é superar as vendas em 200%. Para esse ano, a gente espera ultrapassar todos os outros anos com o produto à pronta entrega, com a grande promoção, porque a Gazinha, ela consegue baixar o valor do produto e ainda assim manter esse valor no carnê em 12 ou 15 vezes sem juros. Em todo o Brasil, o Black Friday gerou mais de 3,1 bilhões de reais em vendas. E como muitas empresas também começam a pagar a primeira parcela do 13º, é que o comércio vive essa grande expectativa, não só em vendas, mas como pagar algumas contas passadas, como vai fazer a Selma dos Santos. Vou aproveitar e pagar também. O Black Friday também é válido no e-commerce, que registrou alta de 21,1%. Para este ano, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico espera que a Black Friday ainda tenha um faturamento de 7,1 bilhões de reais no e-commerce, crescimento 17% na comparação com 2022. E os consumidores que se sentirem prejudicados podem procurar o Procon.